Salve, salve, quebrada. Tranquilidade pra todas as mina firmeza, pra todos os cabra da pet, mas o conteúdo aqui no canal da Batalha da Leste, certo? Pra quem não me conhece, sou o Andrade, mano. Tamo voltando aí com o conteúdo que eu tô produzindo da minha casa, certo? Não tô conseguindo me deslocar, Madlab aí. Todo mundo tá vendo a situação que tá acontecendo com o coronavírus, tá ligado, família? Tô me mantendo o máximo em casa porque eu tenho quase um grupo de risco, tá ligado? Acho que todo mundo tem que ter essa consciência, mano. Se manter em casa, tá ligado? Fique em casa, truque, higieniza suas mãos, mano. Se for sair, saia apenas por isso que tá na mente necessária, tá ligado, cachorro? Não vou mandar esse vacilo aí, mano. Vamos contar essa parada, vamos contar juntos, tá ligado? Vai demorar, mas vai passar e vai passar daquela forma. Quando a Batalha da Leste voltar, vai voltar com tudo. Esperamos que com tudo, certo? Tamo junto. O papo é o seguinte. Vamos vir com conteúdo novo aqui pra vocês, diferenciado. Eu tô postando compilation de alguns MCs. Talvez vou tentar fazer uma entrevista com eles lá na casa deles e eu aqui, entendeu? Mandando as perguntas por vídeo e eles respondendo por vídeo. E também vai rolar os vídeos de arquivo que a gente tem como esse aqui, certo? Guilherme13 vs Delibraldo. 13, que o que não sabe é o Z3 agora, tá ligado? Que tem o canal lá do YouTube de react, pá. Também tem o trampo dos sons, máximo respeito, meu mano. Tá ligado? A gente vai tá postando esse conteúdo aí de arquivo. A gente tem algumas batalhas antigas, tá ligado? E o Delibral, mano. Que é o Delibral que é o maior campeão da Batalha da Leste, tá ligado? Pra quem não sabe. Ele tem mais de 30 títulos. É o número exato que ficou perdido no tempo. A batalha tem 8 anos, tá ligado? Quase 9 aí. Vamos fazer 9 anos em maio, tá ligado? Então a gente não tem esse número exato, mas ele é o maior campeão. Nesse dia também, dessa batalha aí do 13 Delibral, tava rolando o especial acústico do Kamal e do Amiri, mano. Que já aconteceu na Batalha da Leste, pra quem não sabe, tá ligado? Os dois foram e cantaram ali pra todo mundo, mano. Acho que é um rolê único aí pra quem foi, tá ligado? Acho que vocês nunca mais vão ver os dois juntos assim, mano. Espero que vocês gostem desse conteúdo alternativo que a gente tá trazendo nesse período difícil. E é isso. Tamo junto. E acompanha, certo? Ó, eu não prestei atenção no que você disse em todo instante, porque a conversa das minas que tava bem mais interessante, tava prestando atenção. Por isso eu levo o bagulho assim, sem compreensão. Falo que eu cheguei aqui só por sorte, bati cachorro morto, mas eu levei a morte. E eu tô ligado, você é o ó do borogodó? Não, você chegou aqui só porque é o menos pior. Você é o rito, só sabe qual que é. Eu levo o bagulho e provo que você é pangaré. Porque você só picou, tipo isso. Eu provo que eu sou bom por qualidade, não o que você disse. É tipo meio ao contrário. Eu vou mostrando que eu sou estudante revolucionário. É isso mesmo, eu chego pra falar. No bagulho dou um rodo e você com a rima só pra te derrubar. E aí, vou chamar o mano aí que tem a voz mais grave do universo aí. Não pede barulho aí. A voz mais grave do universo. A voz mais grave do universo. E não vi agora barulho pro 13? Barulho, mano. Barulho, peribral. Zé, 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 zé. Zé, 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 zé. Zé, 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 zé. Zé, zé, zé. Zé, 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 zé. Começa. Ai, é. Você é muito inteligente. Né, Né, Né. Pachando lá. Sã, que linda. Aí, já. É porque o bagulho daí. É. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos lá, cantando. A mãe deu foda, velho! Falou que eu tenho mediocridade, mas como MC você tem é falta de credibilidade Isso que você não tem, só que aí mano quando você rima você nunca mantém A qualidade é alto nível, quando você rima você é bom ou nunca, horrível É isso que acontece, que eu vou levando a rima, meu mano por favor não me desmerece Falei que eu ia derrubar, mas se isso acontecer tira um inguidate da obra pra levantar Olha só o menino redondo, aí mano agora aqui vai te dar um tombo, pode crer Você não tem a cautela, se der um rodo você cai e acaba a passarela Vai derrubar tudo, agora eu chego rimando no baguim testado, vai ser mostrando meu conteúdo É isso que você não tem, aproveita o bagulho e inveja Que o menino aqui é do bem Deu uma ideia, outra... Já viu? Eu vou te falar Eu vou te falar Eu sou com o cara, eu quero ver o meu Não tem nada não, eu estou saindo Não tem nada não, eu estou saindo Não tem nada não, eu estou saindo Mas aí... É... Como diz o Thiagão, puro charme esse rapazete Ah... Falou de gordura, eu acho que ele não entendeu Essa narina aí pesa três vezes mais que eu Se o moleque não demonstra facilidade, eu já falei nessa parada Ele mandou as rimas e viu que não manda nada Não manda nada nessa parada Se pra gelo ele chega no cristal igual faz o César se elo na água Nada! Nada! Ele rima e ele vai rimar? Nada! A pegada! Agora ele manda! Nada! O que faz? Demonstrou o quanto ele é ineficaz Ineficaz Não é sacais E o meu verso é muito mais que o gás Muito mais que o gás Entendeu né rapaz? Cala a boca e vê se aprende como é que faz Ae, na humildade ae, na humildade ae Nada! O que me mentalou que eu falei a batalha, tio Ae, agora a próxima vai montar seu álbum, certo? É Ae, barulho pro treze Ae, barulho pro treze Ae, barulho pro ele, Brown Eu sou importe, seu badapur É um tardo que começa Tem um jogador aí? Não começa aí Eu sempre trago a mão Estou devolando, então vai O top do ating ainda, velho Cadê? Você entrou, rapaz O hotel Olha lá, olha lá Olha lá Ele mandou a rima do mamadona Ah, é porque vai... Tinha uma pausa Mandou Tá gravando de parça Tá gravando Caralho A gente não acha a diferença 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 É Vai, mano Caralho 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 A narina na rima É tipo o bagulho Que é marca dele É registrado quando falar Tá ligado 13? Não tô ligado do nariz, ah, eu tô lembrado Ele se arrepende, ele faz um flow rápido Seu assim num bang, mas ele rafa, né? Então, tipo, esse medicamento é contradicado em caso de dengue Eu acho que ele não compreendeu Porque esse moleque só faz plágio Falar que rima boa tem, é mesmo falar que tem jogo hoje no estádio Eu tô ligado que ele não passa desapercebido, né? Moleque, eu faço rap e você só demonstra que é Pede break, é rap e não rir rap Aí, bota aí Ah, não, pode falar, bota aí Boa, boa, boa Vamos tentar fazer, improviso, freestyle é isso mesmo Freestyle, certo? Aí, prefeição Bala no meu nariz e o cara até sorri Mas pro CC MC, mano, é mais fácil ele diminuir Aí, bruta, mas sem cirurgia Eu faço bagulho, mano, sem patifaria Falou até da dengue Mas você não entende agora que você vai pagar um perrengue Porque você não evolui Esse corre medicamento é contradicado a rima ruim Tá entendendo rima ruim, é o que você faz Não pega nada, eu sou mais um humilde rapaz Mas essa é repetida, eu tô ligado Não pega nada, meu mano, eu sei que você é meu aliado Porque eu não sou maluco Mas essa se repete muito mais que o episódio lá de Chaves Há pouco Quem assistiu essa, quem tá ligado Não pega nada, eu sei que você é meu chico Rima do paparabandando pelo improvisado Suave E eu tô tranquilo É isso, rima boa se mostra, não fica no xixi Chixi 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 Ai, caramba Meu Deus Aí Na hora Barulho Pra batalha, primeiramente Ooooooh Meu Deus O que é? Não Mas aí Barulho pra todos os eventos que passaram por aqui Ooooooh Barulho pro Amir e pro Camarro também estiveram aí Por nós Ooooooh É isso mesmo Barulho aí pro Tico Pro E o Maurilho Ooooooh Ooooooh O Maurilho, pé 20 e bate 7 aves É isso mesmo Mas aí agora Pé de Max e a faculdade da Norte A agação sempre de levar aquele bote na torre Tá? Zica no pano Barulho pro Barulho pra Elibrão Ooooooh Barulho pra 13 Ooooooh Mais uma vez Não, não Mais uma vez Queimada Barulho pra Elibrão Ooooooh Barulho pra... Ooooooh Barulho pra... Barulho pra 13 Ooooooh Barulho pro Tico Pro Barulho pro Tico Pro É, o Cabral campeão aí Barulho pro Tico Pro Barulho pro Tico Pro Por quê? Tem CD aí, 2 reais, certo? 2 CD, dá pra gente Barulho pro Tico Pro